Veja como é fácil derrotar Renala, rainha da lua cheia, com esse glitch aqui, novo método que é atualizado para vocês, vou mostrar aqui passo a passo, uma das maneiras aí mais fáceis e mais rápido aí também né, após a atualização 1.5 para derrotar este boss, curte a ideia cara, se liga no vídeo, se acomode e vem com o dedo. Hora do chão, porra! Então partiu jovens, bora lá, sem enrolar, durante o vídeo eu vou explicando mais, sejam bem-vindos ao canal Games Free, aqui quem fala é o Dead Jovens, como vocês estão hoje, espero que todos bem. Hoje vou mostrar para vocês aqui né, uma das maneiras aí, um glitch atualizado aí, novo método aqui cara, para você ficar imortal e derrotar Renala facilmente, sem tomar muito dano cara, somente aí como eu expliquei, você somente vai tomar danos físicos após ativação do glitch, danos mágicos aqui, você não vai tomar nenhum, ok Elden? E agora a gente estamos aqui com um novo método aqui cara, mais fácil, que vai facilitar para você ativar o glitch da imortalidade bem mais rapidamente. Gente, para quem assistiu aí a live improvisada que eu trouxe ontem né, durante a live eu fiz o teste, a gente conseguimos aplicar esse método aí em cima do Radagon novamente, então está funcionando perfeitamente cara, bem facinho, bem rápido. Cara, agradeço muito, não me lembro o nome do inscrito, teve um inscrito que comentou no canal, realmente ele comentou que eu tinha conseguido ativar sem usar o feitiço lei da regressão, então realmente não é necessário jovem, você vai precisar somente do elixir magnífico. Primeira forma aqui de Renala, bem facinho, somente você bater aqui nas três carinhas brilhantes que fica bem aqui embaixo, esses estudantes, depois disso você ataque ela, ela vai ficar vulnerável, ok? E após isso ela vai passar para a sua segunda forma, e aí que a gente já vamos estar com o glitch ativado cara, o Dead aqui já está com o glitch ativado né, de imortalidade, você vai ativar antes, logo logo vou estar mostrando para vocês aqui como fazer, e você aí que já é inscrito no canal e puder deixar aí né cara, você que já é da casa, puder deixar o forte like, agradeço muito, fico muito agradecido de verdade, beleza? Você que está chegando agora, veja no final, se curtiu o conteúdo, deixa o like, aí sim né, se curtir mais ainda, deixa a sua inscrição também, ativa o sininho para que você fique, sempre notificado de toda novidade que vem para o canal, beleza? Agora sim cara, Renala aqui vai partir para a sua forma de rainha da lua cheia velho, então a gente já estamos com o glitch aqui ativado de imortalidade, vai ficar facinho cara, a gente sabe que ela aqui praticamente vai usar só ataques mágicos né, ela vai fazer algumas invocações, e então alguma dessas invocações vão te causar domos físicos né, outras não, então você vai estar imune a todos os ataques mágicos, como você já está vendo aqui cara, nenhum dano né, de ataque mágico dela aqui, nenhuma magia está dando efeito algum, né, de dano aqui na gente cara, então muito bom esse glitch, muito útil, e facinho de ativar agora cara, com esse novo método aqui, vamos né, já derrotar ela bem facilmente, bem rápido, após isso vou mostrar para vocês aqui, como vocês vão ativar, bem facinho cara, o time certo aí, ok, você precisa somente aí de uma prática né, e algumas informações, com isso tudo, fazendo tudo aí na hora certinha, você vai ativar né, praticamente duas, três tentativas, ou de primeira cara, você já vai ativar bem facinho, olha só, nem o poder dela mais poderoso né cara, que essa grande lua cheia aqui, não causa nenhum dano, ok Elden, então bem fácil, bem útil cara, é bem útil este glitch aí para qualquer boss, agora que a gente já, temos este novo método agora, assim como eu falei na live, então, este novo método vai facilitar para você ativar em outros locais aí do mapa, e em outros cheques também, ok, é, lembrando né, que eles usando aí ataques mágicos, magias, vão facilitar para você estar ativando, olha só, rainha da lua cheia, eliminada aqui, facilmente, usando o nosso glitch imortal, nós, agora, com o novo método aí, atualizado, então vamos lá jovens, veja como é fácil cara, aqui em Railo Cara, todos nós sabemos que temos muitos magos, e é eles que vamos né, utilizar para poder estar ativando o nosso glitch imortalidade, novo método, agora você vai usar somente né, o elixir magnífico cara, somente ele com a bolha de lagrima espiral carmesim, nada mais, ok, a segunda lagrima aí é opcional, você vai beber ela cara, e vai aguardar uns 20 segundos, tomando dano consecutivos aqui cara, desses magos, olha só, consecutivos, tente manter aqueles status ali em cima, 4 status ali adicionais né, que aparecem assim que você toma o elixir, tente manter eles ali ativos por 20 segundos, você vai reparar que essa luz vai se manter brilhante durante 20 segundos, após isso você vai ficar né cara, tipo piscando, brilhando ali com o efeito do elixir, vai mostrar para você que está ativado o glitch como agora cara, então é isso aí jovens, é fácil ou não é? Muito fácil cara, bolha de lagrima espiral carmesim, já mostrei como pegar, vou deixar ela até o final, e eu vou ficando por aqui, valeu, fui, é o dente.